O adolescente que atropelou um grupo de pessoas em Paulistânia foi apreendido pela polícia um mês após o crime. Nós mostramos essa história aqui no Brasil Urgente. A Isadora Venturini que trouxe na época as informações desse caso e vai atualizar pra gente o que aconteceu agora. Demorou um pouquinho porque a polícia precisou aí da justiça pra conseguir apreender esse menor de idade. Boa tarde, Isa. Exatamente, Fabiana. A justiça aceitou a representação do Ministério Público e nesta terça-feira a Polícia Civil fez a apreensão desse menor, desse adolescente de 17 anos. Boa tarde pra você. Boa tarde também pra todo mundo que está acompanhando o Brasil Urgente. Então, após um mês de investigações, a Polícia Civil concluiu o inquérito, o Ministério Público fez a representação e a justiça aceitou, acatou essa representação. E esse menor foi apreendido nesta terça-feira em Cabralha Paulista, na casa onde mora com os pais, viu, Fabiano? Ele foi preso e depois foi encaminhado para a Fundação Casa aqui de Bauru. O caso está com a vara agora da infância e adolescência de agudos. O MP não informou por qual motivo fez a representação, qual foi dos motivos a representação pela apreensão do adolescente. Mas quando o inquérito infracional foi concluído, Fabiano, a delegada colocou que o jovem de 17 anos seria indiciado por lesão corporal, culposa na direção de veículo automotor, fuga do local do acidente e por dirigir sem habilitação. Claro, porque ele era menor de idade quando tudo isso aconteceu, não tinha CNH, não tinha, óbvio, dentro da lei não é permitido menor dirigir. E ele, quando ele atropelou essas quatro pessoas em Paulistânia, ele também fugiu do local, mas depois a polícia militar conseguiu localizar tanto ele quanto o veículo em uma estrada de terra, sentido a cidade de Cabralha Paulista. E aí, então, foi onde tudo começou, as investigações a respeito desse crime que aconteceu, Fabiano. Demorou um pouquinho, como você disse, mas pelo menos um desfecho para essas vítimas aí que foram atropeladas na cidade no mês passado, né, Fabiano? Com certeza, até porque uma das vítimas ficou gravemente ferida, ficou internada, teve que passar por cirurgia. E a gente não pode simplesmente ignorar o fato do que aconteceu. Menor de idade, pegou um carro ali sem habilitação, atropelou um monte de gente e foi embora. Então, é preciso que a justiça seja feita nesse caso. É um menor de idade? Então, ele vai cumprir ali medidas sócio-educativas. Talvez até os pais acabem ali respondendo criminalmente, por quê? O pai, no caso ali, é responsável. Se ficar configurado que o pai tinha consciência de que o menor de idade pegou o carro, ele responde também. Se ele entregou a chave, ele responde também. Ele tem que provar que o menor de idade pegou o carro sem autorização dele, sem que ele soubesse. Senão, ele sofre sanções também, né, por conta ali de ser o responsável, né? Ninguém pode entregar as chaves de um carro, não só para a menor de idade, viu, gente? Ninguém pode entregar a chave de um carro para uma pessoa que não tem habilitação. Seja menor de idade ou maior de idade, se você entregou a chave para essa pessoa, e essa pessoa provocou um acidente, se envolveu em alguma confusão, você é corresponsável. Então, tem que ter essa consciência também, isso a polícia está investigando. Então, é preciso que a justiça seja feita, independente da idade dessa pessoa que estava no volante. Isadora? Exatamente, Fabiano. Tanto que, na época, também os pais informaram a delegada, que é aqui de Bauru, inclusive, que estava investigando o caso, que eles não sabiam que o filho tinha pego o carro, que foi justamente sem autorização, que ele, então, pegou as chaves do carro e foi até a cidade de Paulistânia. E aí, na ocasião, ele estava dirigindo num local onde várias pessoas estavam saindo de uma festa de rodeio. E essas quatro pessoas estavam aí nesse trailer de lanche, esperando quando ele atingiu essas pessoas. Uma ficou, como você disse, gravemente ferida, precisou passar por cirurgia, foi aqui encaminhada ao hospital estadual, depois foi encaminhada, transferida para o hospital de base. Agora passa bem, todos passam bem, mas é uma situação bem complicada, porque poderia ter sido pior, poderia ter terminado com tragédia, com a morte de algumas dessas pessoas, ou até mesmo das quatro pessoas. E esse menor ia carregar aí esse fardo tão pesado. Então, justamente, é importante que os pais, qualquer pessoa, não dê mesmo a chave de carro para ninguém, que não tem habilitação, porque não pode, porque pode acabar acontecendo isso, né? Então, agora o menor vai ficar na Fundação Casa, até também a vara da infância, da adolescência, de agudos, decidir também se ele vai permanecer ali por quanto tempo, se depois ele pode sair, como que vai ficar a situação desse jovem, Fabiano. Muito bem, valeu Isa, obrigado pelas informações.